Olá família, galera massa, tô aqui, sabe onde gente? Deixa eu ver aqui na minha casa Praia da Capuã, hein? Vocês já conhecem, hein galera? Conhece de verdade Eu sei que vocês amam esse lugar e olha só o pôr do sol que tá lá na minha retaguarda, lindão Tô subindo aqui, as areias e tá fazendo frio, gente, olha só que tunas maravilhosas aqui na minha frente E a natureza aqui, vocês já sabem como é, top, 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 linda, linda de verdade Aqui foi o lugar onde eu gravei o Pantanal de Barra dos Coqueiros Mas hoje eu tenho uma proposta diferente pra vocês Eu quero mostrar a praia Incrivelmente linda, linda, linda nessa zona aqui pra vocês Vocês vão amar de verdade E hoje não tem aquele pôr do sol lindão, né? Mas tem a praia, que é linda pra caramba também pra vocês Essa estuna de areia aqui deixa tudo mais bonito ainda, né? Olha só, gente, a praia lá Estou aqui na barraquinha onde eu posso me abrigar do frio Tem um banquinho aqui pra me sentar Contemplando aqui essa visão maravilhosa De um lado o Pantanal Do outro lado E o outro lado Estou com frio Estou com frio mesmo Deixa eu ir pra cá, né, gente? Eu faço por aqui as minhas caminhadas Quando eu quero gravar pra vocês Se liga, se liga, gente, ó Cor do sol lindão lá, ó Maravilha pra vocês, galera Minha gente, já deixa o seu like Nesse vídeo top pra valer aí Deixa o seu like Quem quiser deixar o comentário também Seja bem-vindo E aqui tá frio Tá frio Seja bem-vindo Quem quiser deixar o seu comentário massa aí Eu agradeço a Deus Por todos vocês Que sempre Creditam nas vossas confianças Em Diego Aventura Galera Olha só Lindo, hein, gente? Aqui É uma maravilha de lugar Eu confesso que Minhas energias Elas renovam Todas as vezes Que eu chego pra cá E aquela praia linda lá Eu vou tirar um dia Pra gravar um vídeo dela Eu já tenho um vídeo aqui do canal Mas tem pessoas Que ainda não acompanharam Essa série de vídeos Sobre a Praia da Capuana É Tem uma galera aí Que não acompanhou ainda Tá fazendo é frio aqui, viu? Tá fazendo frio mesmo Tá brincadeira não Tá frio, frio Mas é isso aí Pô do sol aí Olha só, gente Maravilhoso Tá Nesse momento De função De coisa De lagoas Pô do sol Chega A transparecer Nas águas Dessas lagoas Eu boto ali em cima Como sempre Nas nossas aventuras Ela está lá presente E é lindo demais Vou correr desse frio Agora um pouquinho Eita Vou correr um pouco desse frio Galera Tá frio demais Deixa eu me esconder aqui Um pouco Sentar aqui Me esconder um pouco É isso aí Minha galera Eu queria hoje Gravar o pôr do sol Pra vocês Mas não foi possível Não gravar o pôr do sol Mesmo assim Eu fico muito feliz De trazer pra vocês Essa paisagem maravilhosa Vocês sabem Que é lindo Pé Ok Pensamento positivo Sexta-feira Vídeo novo Toda sexta Toda terça-feira Tá entrando Um vídeo Da 99 Motos Que não deixa De ser aventura Também Ok Ok gente Eu sou o Diego Aventura Também tem aventura Né Nos vídeos do motovlog E tal Vocês sabem como é Não deixa de ser aventura Obrigado Obrigado gente Obrigado Obrigado por tudo Tamo junto Tamo junto nessa Tamo junto sempre Tamo junto gravando Tamo junto aqui Nas nossas aventuras Nosso canal O canal não é só meu O canal É de todos vocês Beijo no coração Que Deus abençoe Cada um de vocês Tamo junto Moçada